Olha só, olha o que eu vou propor pra vocês Quando a gente chegar ali na Bande Eu quero ver todo mundo tirando a camisa Vamos mostrar pra todo o Brasil que é uma maravilha nação de verdade Quero ver todo mundo tirando a camisa Todo mundo E quando isso vai te dar assim A minha pipoca O cara vai